O teu xandão é que nem nada de caju Desde quando abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xandão é que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma na hora de xodosar O teu xandão deu abraço em porra e espinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xandão tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo O teu chão dá É que nem nota de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodazar O teu xodó Dou abraço em porco espinho Beijinho, beijinho em malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã Tome chão